Oi gente, vêm usar mais um vídeo do canal, eu sou a Ana G e estamos aqui de volta com o desafio do lixo ao reciclado com a nossa guerreira, a Mila, que está aqui coitada, fedida com a cara toda pipocada de espinha e com fome, que maravilha! Vamos começar aqui gente, antes não se esquece de se inscrever, deixar seu like e de me dar dicas e de falar o que você acha aí do desafio, o que eu posso fazer para ficar mais legal aqui, qualquer coisa que vocês quiserem, eu estou aqui disposta a ouvir todos os comentários, tá bom gente? Vamos iniciar aqui, deixa eu botar o cronômetro né, não podemos esquecer dele É... vamos aqui ó, a diversão não precisa mais, ela vai parar de ouvir aqui, desligar Pode falar aqui com as pessoas, ó, com esse senhor, isso aqui eu acho que ela já conhece Compartilhar espírito de estreia, a gente vai lá para o bar para ver se... Isso querida, vai lá Quanto que começa a votação gente? Votar, a votação está encerrada no momento Será que não dá para votar mais? Não sei Tá, ela está aqui conversando Tá bom, deixa ela conversando aqui com ele Vou dar uma montadinha no social Verificar projetos, é, não sei gente Gente, vamos tentar, eu vou mandar ela vir mexer nessa máquina aqui Ela tem agora uma... Opa, desliguei gente, peraí Vamos ver o que ela pode Peça de aprimoramento, tapete Mesa de canto Estante Luminária de parede Vamos botar Botar mesa de canto Vou mandar ela fabricar uma mesa de canto aqui E vamos observar aqui Tomara que ela não seja devorada Tá bom, pode parar Ai, cancelei os dois, gente Mila Esse jogo está demais, gente Ah, porque a... Essa menina se mete na frente de todas as coisas que eu vou fazer Bela gote, chata pra caramba Cadê ela? Tá chegando ali Vem, filha, vem, vem, Mila Antes que algum chato nildo entre aqui na sua frente Mila descartou a fabricação Ah, tá, peraí Que susto, eu falei Gente Não, vamos mandar ela fabricar uma estante, gente Vamos lá, filha Obtenha mais peças e partes usando o reciclador Quantas ela tem? Ah, ela tem bastante, gente Vamos tirar uma foto aqui, gente Nossa, ela tá imunda Depois eu vou mandar ela lavar a mão ali Vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim, né, gente E aí Continuar Ai, gente, e ela ainda ficou Ela tá... Ainda no meio dos mods Ela ainda vai ficar Menstruada Olha que beleza Filha, acaba aí Depois eu deixo você lavar a mão aqui, ó Escovar o dente Pronto Pronto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que ele vai... Ai, meu Deus Pelo menos ele não jogou ela dentro da máquina, né Ai, meu Deus Do céu Que engraçado, gente Olha a situação da coitada E o que que houve? Ela conseguiu ou não conseguiu? Eu não entendi Mila descartou a fabricação Ela descartou Gente Filha, lava a mão Eu vou levá-la pro bar, gente Porque... Né Não deu muito certo aí Mas pelo menos ela deve ter desenvolvido a habilidade aqui, ó É o que aquela? É a fabricação também? Talvez Tá, vamos levar ela Eu vou levar ela pro bar Tudo bem que ela está morrendo de sono Mas a gente vai lá E a gente volta quando ela chegar lá Pronto Ela chegou aqui Ela tá com fome, gente Eu vou mandar ela pegar uma batata aqui Batata Não, eu não vou pagar não, gente Depois a gente vai ver Assiste a estreia aqui, gente É muito legal essa rádio do The Sims, gente Ela vai pegar aquela batatinha bacana A gente tem Deixa eu desligar esse, né, gente Já que aquele lá está Tocando Bom, ela vai completar pelo menos aqui, ó Conversa aí com essa pessoa Apresentação amigável Opa, tudo bom, querida? Cadê o pessoal desse bar? Ninguém? Mila descobriu que Diana trabalha como assistente de lavagem de louça no local Preparar um prato E ela conhece ele, gente Deixa Deixa ela ficar aqui conversando Que aí ela tá aumentando a diversão Game of Lamas Ó Dramático, hein, gente Ó o bombeiro Tá, ela comeu Olha lá que beleza que ela ficou, gente Tá ótimo Pronto Parabéns Gente, o que que é isso? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Quem é você? Tá grávida, Clara 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 está grávida Gente, eu botei o no MCC No MCC Command Center Não, MCC Command Center é ótimo, né No MCC Eu botei lá pra ser Eu acho que gravidez, sei lá, 5% E todas as sim estão grávidas E todas as sim estão grávidas, parece, né Conversa com ela aqui É amigável Ela já conhece ela, gente? É Conhecer Ela vai ser a pessoa mais, assim, mais popular que eu tenho, gente Deixa eu ver aqui, gente Reciclar 5 vezes Ela tá quase Eu vou, assim que ela tiver, eu vou começar a comprar coisas pra ela As recompensas, gente Porque a gente vai precisar Essa de higiene aqui Ó, higiene instantânea, não Eu quero uma que ela não suja Como é que é? Não tem alguma? Eu vou ver depois Se tiver, você deixa Se você souber, deixa nos comentários aí Alguma dessas recompensas Que é não se sujar Porque isso vai ser excelente pra gente Prova de calor Ah, é esse aqui, né A necessidade de higiene dos sims Decai bem mais lentamente Pô, 3 mil? Vai ser complicadíssimo Tá, gente Ela tá com sono Eu vou levar ela pra casa E aí a gente se vê lá Não, antes Calma, gente Antes Deixa eu mandar ela Coleta isso aqui Procura peixinhos E procura uma refeiçãozinha Tá bom, milhinha Tá bom, milhinha Eu sei que você tá De saco cheio Da lixeira Mas É isso que a gente tem pra hoje Infelizmente Vem, fia Vem Vamos ver se ela encontra Alguma coisa interessante E aí, querida Ah, ela ganhou outro Eu não sei se é bom ou se é ruim, né É bom, né Que ela vai podendo fabricar coisa Lá na máquina Procura peixinha de novo Vai, fia Vai Vamos lá, milhinha Você consegue achar alguma coisa legal Ó, encontrou um fogão Parabéns, cara Vai, vamos pra casa Chegamos aqui, gente Eu quero só ver uma coisa Bem rapidinho Pra ver se dá pra comprar uma cama Pra ela Aquela de 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 ar, né Não, não é isso Não é confortável Hum, não Desconfortável pra adultos Eu não sei se é melhor Eu vou juntar mais, então Não, gente Isso aqui também é desconfortável, né Ai, não sei Acho que eu vou esperar É, e talvez comprar uma melhor Não é Deixa eu só pegar o fogão Olha, ela ganhou uma geladeira Um fogão Vamos botar o fogão Vamos botar o fogão aqui E a televisão aqui E o rádio Vamos deixar aqui as coisas Que ela tá Coisando Daqui já tá quase mobiliando a casa Ai, gente Então tá, volta Mila, toma um banho Ai, ela não vai aguentar, né, gente? Depois ela vai Ela vai desmaiar de sono Ela vai tomar uma ducha Tá, ela ficou felizinha Ah, gente O que eu vou comprar É o buchinho Porque Ela vai Aí ela pode já fazer As necessidades Dela aqui, né Vamos ver Se tem algum vaso Que já dá pra comprar Que aí eu acho Que eu já vou comprar Até um vaso, gente Ah, não 250 Vai ficar sem um real Ai, gente Eu não sei Então Vamos botar só isso aqui Ai, o que que eu faço, gente? Vou botar aqui fora Porque senão vai ficar fedendo A casa toda o tempo inteiro, né? E sabe o que eu queria fazer? Eu queria tentar Ver se ela consegue plantar Tá, ela vai começar Uma mini plantação aqui, gente Porque A gente tem que começar A A ganhar em alguma coisa, né? Ela tá chorando, gente No banho Tá E ela vai desmaiar, gente Eu acho até bom Ela desmaiar, gente Que aí eu não preciso Botar ela pra tirar a cochilha Quando ela acordar Coitada Ela vai fertilizar Vai regar Ela tá muito desconfortável Reparar aqui Vamos lá, Mila, querida Tá, e ela vai regar Gente, me diz aí nos comentários Se vocês acham Que eu devo vender E tirar o dinheiro dela, né? Como se não existisse isso Ou se eu deixo ficar Eu não sei Tô na dúvida Porque Já que é pra começar do zero Se já tiver duas bancadas Já é Bastante adiantado, né? Então me diz aí O que você acha Se eu devo tirar Excluir isso E fingir que não tava aqui Desde o começo Ou deixar Já que já tava A gente já deixa E pronto Me fala aí O que você acha Vai, Mila Tá, ela vai coisar aqui Vasculha ali Vasculha de novo Bom, essas peças Por enquanto Eu vou Vender Que vai ser A única coisa A única renda dela Vai ser isso, gente E bota no inventário Ué, pode vasculhar Peça de novo? Tá ótimo Tá batendo o pezinho Coitada Coloca no inventário Ah, ela podia Vai escolher mais uma vez Ah, mas Vou botar no inventário, gente Tá, vou mandar ela Tirar um cochilo aqui No arbusto fedido Passe Ih, não vai dar tempo Filha, vai tirar a cochila aqui Vai Nossa Não sei o que é pior Gente, eu vou botar aqui Vou botar ela pra dormir aqui Pra ver Eu acho que aqui Ela Coisa mais rápido, né Vamos ver Meu Deus do céu Coitada Ai, meu Deus Que tristeza Essa vida dela Dia do amor Eita Nois Ferrou Tá, gente Ela já Já dormiu O suficiente Vai aqui Fia Cava aqui Coleta Coleta ali A serinha E vem aqui Vamos procurar Aquele Refeição bacana Vamos procurar Aquela refeição gostosa Que você gosta tanto De comer na lixeira Vai Fia Tirar a cochila no lixo O que ela achou? Come Come Essa coisa Deliciosa Tá E aí A gente vai Viajar pra cá Deixa ela acabar de comer Gente Ela teve bebê Finalmente, né Convence aí Vai Será que começou A votação? Ardinagem sustentável Vamos lá Vamos ver se começou Ah, começou Se eu votar projeto Vai mudar esse espaço Comunitário? Não sei Vamos ver um plano de ação De vizinhança Aqui Vamos lá Votar Vamos votar Olha o Caleb Caleb Tá vindo aqui Fazer um suquinho Tá Vamos lá Gente Autossuficiência É Vou votar nesse Como eu quero que ganhe Vou votar Ou no jardim sustentável Eu posso tirar o voto Daqui Ah, tá Posso Tá Eu quero votar aqui Duas vezes Tá E isso aqui Eu não sei Se eu prefiro Será que vai ser aqui Aí eu fico com medo De tirar Gente Se eu votar Em outro Isso aqui Sai É isso É Eu vou deixar esse Porque ela precisa Vou votar Pra fabricar Aqui Gente Vamos lá Fabrica A mesa Quem é o desgracento Que tá vindo pra cá Ah, não quero saber Vou mandar Manda embora mesmo Porque esse povo Muito chato Vamos lá Querida Vamos fabricar Hoje você consegue Ah, ela tem que reciclar Mais uma vez Pra ela poder Ganhar os pontinhos Aqui, gente Pra mudar aqui Pro segunda fase Aqui do Vamos ver se ela vai conseguir Gente Dessa vez Porque da outra Não deu certo Né Eu só tava no nível 2 De habilidade Acho que era 3 Gente Attingi nível 3 Ó, parece que tá indo Agora, hein, gente Resultado da Aplicação pode ser encontrado No inventário da família Gente Vou continuar Mais um pouquinho Aqui Vamos reciclar Isso aqui Isso aqui E só Vai lá Ai, gente Quem é o desgracento Que tá me Atrapalhando Agora Ah, gente É tu Pode ir embora Tchau Vaza Gente Se eu não fizer isso Ela não vai conseguir Nunca mexer em nada Ela continua sem conseguir Mila Eu vou dar na tua cara Cara Nem tem ninguém vindo Ai, que saco, gente Eu, hein Coisa chata Vamos lá Ver se vai mudar Aqui Eeeh Conseguiu, gente Convencer A apoiar Perde sustentável Vai, Mila Vamos lá Ver se você tá boa No convencimento Ela não tá conseguindo comer Só uma vez As comidas Tá, gente Eu vou mandar ela Fabricar a vela aqui E aí Ela convenceu a gente Nem sei Não Perdeu os pontos Ah, não Ela perdeu Porque ela fez aqui Tá Ai, gente Berra, né Eu, hein Depois ela vai vir Depois que ela fabricava Ela vai vir dormir aqui E eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Porque Acabou nosso tempo Então é isso Mas não esquece De me comentar O que você acha Eu deleto Aqueles balcões E a vela E finjo que nunca existiu Ou deixo Finge que já Fazer parte ali Do ambiente Me diz aí E é isso Um beijo Tchau E é isso Tchau 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 Tchau